Música 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 Hi guys, welcome back to my channel, this is the office vlog I'm here in the Terminal 1 here in Dubai I'm going to the Philippines for short vacation First time ko na maga Christmas and New Year For almost 7 years Na nag-work ako sa Dubai So talaga yung chance na makapag-Pasko ako At saka bagong tayo sa Pilipinas So pumunta ko ngayon sa gate ko Sa V6, sa Thai airways So sa inakian ko, bababa ko ang Thailand for 1 hour And then flight to Manila So, baka nyo mga mangyayal guys Keep watching A few moments later So, welcome back guys Música 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 Tchau, tchau. em Manila, 12 p.m., 12 a.m., mais em Manila. Então, nós tivemos a delay na Dubai, mas não mais um ano. Então, nós tivemos um bom prazo, então, nós tivemos um bom prazo. Então, vocês tiverem um bom prazo e a primeira vez na Tire Airways. Porque, na Tire Airways, na Tire Airways, na Tire Airways, até a Tire Airways, foi muito bom para a Tire Airways para a Tire Airways. Foi muito bom para a Tire Airways para a Tire Airways. eeeh... Resulta mais Chakaya See you guys! Obrigado. 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 Finalmente aqui em Terminal 1. No dia aqui,業 que não se recorregou. Então, vamos lá. Ah, 12h de dia Tava. Então, after 3 anos, isso na eu. Então, ENTANAMAN. PASCO agora, uma tchau aqui. Mas, tem pessoas. Então, o que são imigrasos. E aí, pessoal! Passport. A gente vai estar com o meu pai e o meu pai. Tchau! . 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 Música 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 Oi, gente! Marcos, Marcos Música Espero que o ano passado Pásco Então... See you! Ayan! Gente, eu estou aqui onde está no fundo para fora Depois de 3 anos agora eu estou aqui Então... Eu estou estando para o eu que a gente está no fundo fofo Eu estou aqui Não estou aqui mas eu estou aqui é o meu pai eu estou desculpando Eu estou desculpando Então, eu estou desculpando Eu estou desculpando Eu estou desculpando Eu estou desculpando O que é que é isso? Só o que é isso? Que não se passa? Enfim 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 Esistência Enfim Amamos! Se Tuto! Alam kong'e, não pode ir para. Ah, não pode ir para! Não! Ah, se eu não tinha ido para o urlain, eu tenho um... ... Você diz que eu... ... ... ... ... ... ... ... ... Hi guys, welcome back to my channel Again, this is Leof's Vlog So, andito na ako sa bahay namin Dito sa Mabinis So, kanina-hinina ako masyado nakapag-vlog Kasi, marami na kami napagpuntokan Ng anay-tatay ko And then, ito in-iron-sit ko na lang yung mga pasalubog So, guys, keep watching guys Bye! Katang mo natin! Katang mo natin!